Olá, como vai? Tudo bem? Olha como eu preparo o gesso para passar na parede, para tampar pequenos buracos. Coloco água, polvilho o gesso até ficar uma camada seca por cima, não pode jogar os montes de uma vez só. Quando fica uma camada seca por cima, eu dou um tempo de 15 minutos, depois eu venho e misturo, para poder passar na parede. Não estou usando nem hidrofugante, por causa de água, nem retardante, nada, nada. Com a ajuda dessa parafusadeira, eu bato durante 1 a 2 minutos, até ficar cremosa. Nessa hora tem que ter muito cuidado, porque quanto mais você bate a massa, mais rápido ela seca. Teve época que eu nem batia, eu já usava direto assim. Inclusive, quando eu comecei, eu fazia uma vasilha dessa, 8 minutos depois eu fazia mais uma, depois mais 8 minutos eu fazia a terceira. Isso me dava muito tempo para eu poder usar sem secar a massa. Hoje em dia já está mais fácil. Você pode colocar um ácido chamado ácido cítrico, que ele ajuda demais para poder não secar rápido. E também tem um hidrofugante da marca Ieso também, que é muito bom. Além de não deixar a água entrar para dentro do gesso, pode ficar até em uso externo, ele também faz a massa ficar cremosa para usar. Nessa época eu ainda não conhecia o Rebotec. O Rebotec é um produto que a gente mistura no meio do cimento, para fazer impermeabilização. E é muito bom gente, se eu tivesse usado, não teria esse problema aí. Quando a gente vai construir uma obra, a gente põe o Rebotec no meio do concreto na hora de fazer o alicerce, a friagem, aquela umidade do solo que sobe por capilaridade, vai umedecendo assim, igual no caso aí, ela não sobe. Aí evita esses problemas tudo. Então, quem vai começar a construir agora, pensa direitinho. Então, use o Rebotec na hora de fazer essa parte do alicerce, as primeiras camadas de entijolar uma parede, para evitar essa dor de cabeça aí. Antes, eu jogava água nessa parede para poder passar esse gesso, essa massa de gesso fino aí. Mas como essa aqui está pegando uma massa mais grossa um pouco, não está precisando de umedecer não. Mas se fosse uma parede que ia pegar uma caçinha muito fina, com certeza é bom jogar uma água primeiro, antes de espalhar igual eu estou fazendo. A gente passa duas camadas de gesso aí, a primeira só fazendo um preenchimento. Depois que faz a parede toda, você volta dando a segunda mão. A segunda mão a gente tem que fazê-la mais raspadinha. Aperta um pouco mais na hora de passar o gesso e já vai deixando mais certinho. Não é difícil não, basta a pessoa ter força de vontade. Ora, é muito importante não ficar mexendo muito. Quanto mais você mexe o gesso, mais rápido ele seca. Mas se você estiver usando aí o ácido cítrico, que ajuda a demorar um pouco a secar, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, nenhuma. É até mais fácil fazer esse tipo de serviço assim, do que você passar uma massa corrida na parede. Ah, essa casa aí não tem gesso nela, tá? Foi passado massa corrida na parede e depois pintado. É uma casa já bem antiga, tem quase 30 anos de uso. Quero aproveitar aqui também a oportunidade e indicar o canal de um amigo. Ele diz que aprendeu a mexer com gesso comigo. Mas hoje ele já faz serviço muito melhor do que eu, gente. Muito melhor mesmo. Então vou te aconselhar a conhecer o canal dele. Se possível, você se inscreve lá pra dar uma força pra ele também. Ele chama Adilson. O canal dele é 3FG. Faz uma visitinha aí lá que vale a pena. Eu tô achando que ele me embromava, mas sai lá. Eu acho que ele aprendeu comigo não, porque ele sabe muito mais do que eu hoje. Dá uma força aí lá que vale a pena. Essa desempenadeira que eu tô usando aí, é eu mesmo que faço. Inclusive aqui no canal eu tenho algumas playlists aqui que eu ensino como fazer isso. Como consertar lâmpada queimada. Como tampar um buraco no... Você dá um azar de furar uma parede e acertar um cano de água. Como consertar aquele cano sem ter que quebrar a parede. Somente pelo buraquinho do que você fez mesmo e furou o cano. Dá pra arrumar. Assiste aí que tem muitas dicas boas aqui no canal. Agora eu já tô passando a segunda mão de gesso na parede, ó. Essa aí já vai ficar perfeito o serviço. Mas se precisasse, eu podia passar mais uma depois. Talvez mais uma outra. Posso passar quantas eu quisesse. Mas com duas mãos aí já é suficiente. Já vai ficar perfeito. Esse vídeo já tá começando a ficar muito longo. Mas no próximo vídeo eu vou te falar como fazer o serviço. Passar gesso numa parede que já foi pintada. Porque normalmente se você passar o gesso mais grosso aí, ele solta. Mas tem um jeitinho de fazer que não solta. No próximo vídeo com certeza eu vou fazer essa dica pra vocês aí. Ô gente, qualquer dúvida, pode me perguntar que terei o maior prazer em ajudar. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E não esqueça não, deixa um like aí pra mim. Me ajuda aí também.